Programa VIP, oferecimento Unimed Cuiabá, não deixe que as queimadas virem tendência. Óculos bambu, a cara do Brasil. Parabéns pra você, é no Origami Buffet. 3627 4080, agora com novos brinquedos. Almanzul Gastronomia dos Sentidos, Estrada do Moinho, atrás do Atacadão Tijucal. Reservas 3667 e 3661. Shopping Três Américas, o shopping bom pra comprar. E La Provence e Bill Stratus, juntos para um cabelo perfeito. Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos ao VIP desta terça-feira. Boa tarde, Mireille. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a você também. Vamos falar de cultura agora, lançamento de livro? O livro O Conselheiro de Wilson Brito. Wilson Brito, que é um escritor mineiro, acaba de lançar em Cuiabá, mais exatamente na semana passada, na loja Tommy Hilfinger, no Pantanal Shopping. A promoção foi da editora Entre Linhas, né? A reportagem é de Ana Cristina Vieira. Delibar Júnior, cliente Tommy, aqui prestigiando o lançamento de livro, mas também prestigiando a marca, porque você é um apaixonado pela Tommy e as roupas da Tommy realmente vestem diferenciadamente. Sim, sem dúvida. O produto Tommy, ele veste muito bem, com design inovador, aguenta esse batidão nosso do dia a dia, né? Então é um produto excelente. Estou muito contente com a marca e com os produtos. O Júnior é essa ideia de trazer um lançamento de livro para cá, também movimentar a moda, mas também a cultura. É fundamental, né? Cultura, incentivar a leitura, né? Hoje o brasileiro quase não lê, então isso aí é fundamental. E a marca está contribuindo para esse desenvolvimento. Já vai levar livro para cá. Sem dúvida. E aqui no lançamento do livro O Conselheiro, Leandro Yoshida, que é a diretora administrativa e financeira do consórcio Canopus, a empresa apoia a cultura, apoia obras como o do Wilson Brito. Com certeza. A nossa empresa, ela se preocupa com as pessoas, né? Como nós somos uma administradora de consórcio, prestamos serviço, a nossa essência do nosso trabalho é pessoas, né? É mão de obra, então nós não poderíamos deixar de estar participando nesse momento tão ilustre, né? Conjuntamente com o escritor Wilson Brito. Eu acompanhei um pouquinho do trabalho dele, porque tem uma vasta publicação, vários livros escritos, e o conselheiro, ele traz essa proposição, esse desafio. Você pode ser muito bem sucedido profissionalmente, mas o que você faz da sua vida, o ser humano, e como você disse, o consórcio, ele cuida de pessoas, porque quando você apresenta uma proposta de investimento acessível para que ela tenha um bem, que ela possa ter uma tranquilidade depois ao que está esse bem, ou ser premiado por esse bem, está pensando também na qualidade de vida dela? Com certeza. É, o consórcio, ele tem uma peculiaridade diferente do financiamento, né? Primeiro que ele é um sistema de autofinanciamento, ou seja, os consorciados se cotizam em grupos e com o objetivo de contemplar alguns dos consorciados. O consórcio é brasileiro, né? E nos traz... Invenção nossa. Invenção nossa, brasileira. Então, é importante porque ela inspira nas pessoas o mutualismo, né? Ajuda ao próximo também. O consórcio, ele é uma oportunidade de investimento, de poupança, de planejamento, né? Para a troca do seu bem, do seu veículo, da sua motocicleta, avião. O sonho da pessoa é o que define a realização dele. Então, o consórcio Canopo está aí. E, genuinamente, Mato Grosso, a nossa administradora é de Cuiabá, nasceu aqui, estamos atuando em todo o Brasil, representando Mato Grosso, Cuiabá, em todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, né? Temos nove filiais esparramados pelo Brasil e mais de milhares de parceiros e representantes do consórcio Canopo. Minha filha tem 15 anos, daqui a 3 anos faz 18. Para pais que têm filha adolescente como eu, é uma boa ideia, né? Para o filho ganhar um presentão de aniversário. Com certeza, já está na hora da senhora fazer uma cota de consórcio. Eu vou te visitar, Leandro. Com certeza, quem sabe até com 18 anos ela já está contemplada, né? E aí pode retirar o seu carro, sua moto, o bem que ela desejar. Música Do autor Wilson Brito, na loja da Tome e prestigiando a marca, já todo no estilo. Sim, sem sobra de dúvida, né? Nós estamos aí no mercado há um bom tempo. A Betria Corretora, como você bem colocou, Ana, ela é uma corretora que pertence às empresas Canopos. Ela já tem mais de 10 anos de histórico. Nós atuamos em sete estados. E nesses 10 anos a gente aprendeu um pouquinho a trabalhar com seguro, né? Aquela coisa assim, ninguém quer precisar usar, mas precisa ter. Porque quando tem a necessidade de usar, é fundamental, né? Você não tem seguro de alguma coisa, ou de carro, ou do seu imóvel, da sua empresa, você pode perder drasticamente e não conseguir se recuperar, né, Samuel? Sem dúvida, né? O conceito básico do seguro é esse, é de repor o prejuízo. Agora tem um detalhe, viu, Ana? Seguro é só com corretor de seguro. Então, vocês de casa que estão nos assistindo, jamais deixem de fazer seguro com corretor de seguro. Seguro, corretor de seguro, tem que ter SUSEP. É um profissional que estuda. Ele estuda, não estuda um mês, ele não estuda dois. Ele estuda vários anos para se formar. É uma área que tem mais de 100 ramos para serem explorados. Existem... Várias especialidades. Várias especialidades. Existem seguros no mercado, onde o valor é muito inferior. Então, você de casa abre o olho. Cuidado com o que você está contratando. Atenção, né? Você estava me falando também de previdência privada. Existe isso? Investimento? Ficar tranquila, poder descansar, parar de trabalhar? É, previdência privada não é só banco que vende. Nós, corretores de seguros, também somos habilitados para vender esse produto. Se você tem filho, quando seu filho nasce, o melhor presente que você pode dar para o seu filho é um plano de previdência. Porque, ao longo do tempo, ele vai constituir um fundo. Esse fundo, quando ele tiver seus 50, 55 anos de idade, ele vai ter um bom montante guardado, para aí sim poder desfrutar dos prazeres da vida, né? Eu vim aqui gravar, já me interessei pelo consórcio, agora pela previdência privada. Está difícil, eu vou sair daqui já assinando um monte de contrato. E o livro Conselheiro, ele tem muito disso, né? De trazer para as pessoas essa inspiração, esse lado mais humano, de pensar na sua própria vida, em qualidade de vida. Às vezes você fica aí trabalhando tanto, construindo um patrimônio, mas esquece do seu pessoal, da construção do ser humano, né? Tudo está associado, como você disse. Eu acho que tudo tem a ver com tranquilidade, segurança e, principalmente, qualidade de vida. Olha, essa história de previdência privada é bastante interessante. Meu filho, por exemplo, desde que nasceu, é depositado para ele 50 reais. Então, por exemplo, quando ele chegar na idade de faculdade e quiser pagar à vista, o dinheiro já vai estar lá prontinho. Olha só, estradas cobertas de poeira e cheias de emoção. Vem aí o maior Rali Monombarca de Mato Grosso. É o Rali Tauradventure 2015. Traga seu Mitsubishi e sua família para se divertir em uma prova de regularidade. A largada é dia 12 de setembro, lá no Brasil Beach Home Resort. Inscreva-se 351-2500. Rali Tauradventure 2015. Você não pode ficar de fora. Corra que as inscrições são limitadas, viu, pessoal? Tauru Motors, sua concessionária Mitsubishi em Cuiabá e Vázia Grande. Rali Tauradventure 2015. Você pode se inscrever pelo telefone 351-2500. Rápido intervalo. Daqui a pouquinho o VIP está de volta. Até já. Até já. Um dia, meu pai me disse que não deixe dormir de fora. Quando eu era só um criança, eu ouvi ele dizer. Quando você se tornou, você é um wild heart. Eu vou viver em jovens dias de jovens. Eu acho que eu não sei o que você está de fora. Ele disse que um dia, você vai deixar esse mundo atrás. Então, você vai viver uma vida, você vai lembrar. Meu pai me disse que quando eu só era um filho, These are the nights that never die, my father told me. These are the nights that never die, my father told me. Muito bem, estamos de volta com o VIP. Hoje mostrando para vocês o lançamento do livro O Conselheiro, do escritor mineiro Wilson Brito, né Mireia? Vamos voltar então lá para o shopping Pantanal, para a loja da Tome, com Ana Cristina Vieira. Olha só. Maria Tereza, editora da Entre Linhas. Entre Linhas que assina toda essa edição do livro, essa apresentação, esse acabamento, porque o livro é lindo, mas também muito bem editado. Isso permite uma leitura muito mais agradável para o leitor. Você, à frente da Entre Linhas, se preocupa com isso, que o seu leitor receba um produto de qualidade, que ele vai ter uma experiência inesquecível. Sem dúvida, Ana. Na editora, nós estamos trabalhando há 22 anos nesse mercado e procuramos sempre fazer o melhor produto para que o texto tenha a apresentação que merece, para que possa ser compartilhada. A leitura dos livros do Wilson Brito é muito agradável para quem está interessado em temas existenciais, pessoas curiosas, pessoas que querem evoluir no processo de liderança de suas empresas, de suas organizações, do trabalho que realizam. Então, assim, é muito interessante mesmo a leitura desses livros e eu recomendo a leitura de todos os livros. Tivemos, já lançamos o quinto, o mês que vem vamos lançar o sexto livro dele e temos mais cinco ou seis livros no pré-lo, já para lançamento, todos de temática assemelhada e muito interessante. Wilson Brito, autor de Conselheiro, hoje o lançamento acontece aqui no Chão de Pantanal, na loja Tome, uma plateia muito bacana, um público muito bacana que veio prestigiar esse lançamento, ansioso por mais uma publicação. Você tem uma história fantástica na literatura, entre linhas, tenho um carinho imenso por você, Maria Tereza sempre me apresentou suas obras e o Conselheiro, ele se propõe aqui. Qual o desafio que desta vez você traz ao leitor? A realidade do Conselheiro é um livro que vem complementar o livro anterior, chamado Katmandu, História de uma Liderança Natural, uma Liderança Invisível. No livro Katmandu, eu falo sobre o perfil do líder. Quando o líder nasce, ele traz determinadas características que possibilita ser um grande líder. E uma dessas características é a visão estratégica. Então, eu procurei no livro do Conselheiro estabelecer três estratégias. Estratégias que permitem ao indivíduo levar a parte humana dele para o trabalho. Uma primeira estratégia, me baseei na Cruz Vermelha, que é a estratégia de servir. A segunda estratégia, me baseei na Harley Davidson, que é a estratégia que eu denomino de co-proprietário. O amante da Harley Davidson, ele defende a Harley Davidson como se fosse dele. E uma terceira estratégia, que eu chamo de simpatia, me baseei na Cacau Show e na Natura. O que eu procuro realmente mostrar é isso. Às vezes a pessoa é bem-sucedida, monta uma grande obra, uma grande empresa, adquire sucesso, mas parece que tem alguma coisa, um vazio na alma. Então, o que eu procuro mostrar? Eu procuro mostrar que todo indivíduo, principalmente os grandes líderes, ele vem nesse mundo, ele não diz uma missão, mas tem uma obra específica para ele desenvolver. Tanto que para complementar esse livro, no mês que vem nós vamos lançar o livro chamado Inverno, Um Grande Talento, Um Pequeno Destino, onde eu faço associação também com talento. Mostrando o quê? Por que é grande talento, pequeno destino? A pessoa vem com um grande talento, mas ele não tem coragem de aplicar esse talento, abrir mão de determinadas coisas, em função de um incomodido que eu chamo de conforto psicológico perverso, ele passa pela vida e fica devendo alguma coisa. Por quê? Eu denomino, eu costumo dizer que talento é aquela vozinha que fica te incomodando a vida toda. Se é um grande talento, a voz fala muito alto. E o grande líder, de modo geral, se ele não realiza a obra, sempre é um vazio na alma, ele parte sentindo que faltou alguma coisa. Parabéns, estaremos juntos nos próximos lançamentos. Muito obrigado. A Cláudia é proprietária aqui dessa loja linda da Tome, que está recebendo com muito carinho os seus clientes, os convidados para o lançamento do livro Conselheiro, da editora Etrelinhas. E é bacana isso. Você que trabalha com moda, mas também valoriza a cultura. Com certeza, com certeza. Até porque o seu Wilson, eu já leio os livros dele, são todos maravilhosos, e voltado para a minha área. Então, é um livro para gestão, para liderança, e a experiência dele, eu tento focar isso, basear nos livros dele e trago aqui para dentro da loja. E a sua coleção está maravilhosa, fantástico, gente. Para a mulher, para as mulheres, feminina, masculina, eu vi que tem bolsa, sapato, roupa. É demais. Como, Gi? Eu estou encantada com a loja. Tem muita coisa bonita. Você que faz toda essa seleção, a escolha das peças, que tem a ver também com a gente, com o Brasil, com o Cuiabá? Isso. Eu estou trazendo, a Tome tem meio masculina, assim. Só que eu estou trazendo a parte feminina da Tome para Cuiabá. E está dando super certo. Então, as mulheres hoje, eu uso o Tome, eu sempre, agora, eu só visto o Tome, mas é uma marca bacana, que as mulheres não conheciam tanto. Achavam que era só masculina. Não é. A parte feminina dela está muito interessante. E, Cláudia, você tem a intenção de também trazer kids, a criançada? Porque, os seus pais querem ficar igual seus filhos, é uma novidade. Até novembro, está chegando a Tome Kids no Brasil. E a nossa Cuiabá vai ser a primeira cidade que vai ter a Tome Kids. O que a gente vai usar agora na estação? O que está chegando? Porque tem essa mudança, começa fim de inverno, que o nosso inverno é meio... Mas aqui a gente tem roupa apropriada para o nosso inverno, que é calor, mudança de estação. O que vem por aí? Olha, as cores ainda, hoje, está investindo muito, está chegando muito o coral. Então, essa cor-cora é uma surpresa para nós. Então, foi uma novidade, está dando super certo, é uma cor cuiabana, é a nossa cara, porém, as roupas eu ainda tenho. Olha, eu estou viajando, preciso de uma roupa para vestir lá, que está frio? A Tome tem. A Tome tem. Então, a diversidade é muito bacana, nós temos as peças do calor, do inverno, para a neve, para o verãozão de Cuiabá, está bem diversificado. E as bolsas, que enlouquecidas. lindas, as bolsas são maravilhosas, tem tudo, aqui está bem bacana. E desde o adolescente, ele vai se encontrar aqui, os pais, pessoas de todas as idades, eu percebi isso, o adulto de todas as idades. Isso, hoje eu falo que a gente está vestindo a família, daqui a pouco vai ser a família completa, que as crianças também vão estar vestindo a Tome. Parabéns, agora chegou o momento de você ficar por dentro das transformações que o governo de Mato Grosso está promovendo. Olha só, tem mais segurança para a sua família. Até o final do ano, serão 2.600 novos policiais nas ruas, é isso mesmo, mais policiais nas ruas e com 200 novas viaturas, tanto para a polícia militar, quanto para a polícia civil. E na saúde, o governo de Mato Grosso já inaugurou em seis meses, dez leitos de UTI infantil e neonatal em Sinop, e mais dez leitos de UTI também em Rondonópolis. Além disso, os repasses aos municípios estão em dia, inclusive o de dois milhões de reais por mês ao Hospital São Benedito em Cuiabá. É desse jeito, com responsabilidade, que o governo cuida do seu dinheiro e investe na saúde, segurança, educação e obras. Acompanhe tudo com transparência, acessando o site www.mt.gov.br e também nas redes sociais. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. Chegou o fim do programa VIP, lembrando que amanhã, Dani Rosa mostra tudo para a gente, como foi a festa lá no complexo da Univag, com o bloco Pirraça, Jorge Matheus e Wesley Safadão. Esperamos vocês amanhã, à 1h20 da tarde, aqui na Record. Até lá. Tchau, tchau. Programa VIP, oferecimento Unimed Cuiabá, não deixe que as queimadas virem tendência, óculos bambu, a cara do Brasil. Parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080, agora com novos brinquedos. Almanzul Gastronomia dos Sentidos, Estrada do Moinho, atrás do Atacadão Tijucal, reservas 3667, Shopping 3 Américas, o Shopping Bom pra Comprar e La Provence e Bio Extratos, juntos para um cabelo perfeito.